Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! Está começando o programa SOS Guará. Moradores do residencial Nova Terra denunciam descaso do poder público com a comunidade. Reclamam de buracos nas ruas, esgoto a céu aberto e falta de segurança. Além disso, cobram melhorias na feira, que hoje funciona em condições precárias. O cartão de visitas na entrada do bairro é uma grande cratera. O mau cheiro atrai os urubus, que se amontoam pelas ruas. Um pouco mais para dentro do residencial Nova Terra, o que percebemos não é muito diferente. Um bairro completamente esquecido. O bairro, apesar de ser novo, mas tem muita dificuldade, principalmente na infraestrutura do bairro. O saneamento básico, o problema do esgoto, eu acredito que seja com a CAEMA. E a infraestrutura do bairro, eu acredito que seja com a Prefeitura de Ibamar. Essas ruas aqui estão muito feias de jeito aqui. Olha, tem que melhorar um pouco, o pessoal trabalhar. Porque o negócio aqui, olha, tem um buraco, beleza, eu sou pedreiro. Mas eu estava numa carroça ali, eu entupi um buraco ali, que nem um ônibus não estava conseguindo passar ali. O esgoto a céu aberto ocorre dia e noite pelas ruas do bairro. Michelle diz que o esgoto invade a casa dela todos os dias. Em época de chuva, a situação piora. Quando chove, piora tudo, o esgoto sobe dentro do banheiro, a casa vaza pela casa inteira. Então é assim, fica meio complicado a gente resolver a situação, porque antes de eu chegar aqui, já estava com problema do esgoto. Eu sempre ia lá para resolver e nada, já está há quatro meses. Os moradores reclamam também da falta de segurança no bairro. Dona Francisca já presenciou diversas vezes assalto pelo local. Aqui nós estamos a mecer sem polícia e foi um dia do pagode, teve aqui um pagode, teve um assalto bem na minha porta, às três horas da manhã. Os moradores improvisaram uma feira no bairro. Aqui, as condições de venda e trabalho ainda não são as ideais. Atrapalha porque vem cheiros em mal, de fossa e também se é para vender mais, para trabalhar, ganhar melhor, a gente vende menos por causa das pessoas. Dali para cá é só buraco. E aqui o pessoal está assim, dentro dos matos, o prefeito não resolveu nada. Se não tivesse ninguém morando aqui, aqui já tinha virado uma mata, uma mata atlântica, porque aqui não tinha ninguém morando. Se o pessoal não tivesse tomado a iniciativa de invadir isso aqui para morar, aqui estava jogado. Como um certo órgão público que fica jogado por aí, se acaba e ninguém faz nada. Só dinheiro público jogado fora. O prefeito podia dar uma força para a gente, trazer segurança para cá, para a gente, dar uma força para a gente aqui. Se a prefeitura, o pessoal, o órgão público conseguisse arrumar isso aqui, viraria uma cidade bonita para São José de Ribamar. Que nem São José de Ribamar é bonito. Todo mundo sabe que é só buraco. O prefeito chegou para terminar de acabar com São José de Ribamar. Porque até agora não fez nada. A nossa produção entrou em contato com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Mas ninguém atendeu aos nossos telefonemas para falar sobre os esgotos que existem na área da Nova Terra. Também entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber do policiamento na área. Mas até agora não tivemos nenhuma resposta. O SOS Guará foi procurado pelos moradores do João Paulo, que denunciam a insegurança dentro dos ônibus que circulam em São Luís. Mais de 200 assaltos foram registrados no primeiro semestre deste ano. E esse número pode ser bem maior. Andar de ônibus em São Luís deixou de ser uma rotina tranquila para centenas de usuários do transporte coletivo. E não estamos falando da superlotação. E sim da falta de segurança. Só este ano foram registrados mais de 240 assaltos a ônibus na capital. E esse número aumenta a cada dia. Bem, está se agravando a cada dia a situação dos assaltos em São Luís. Nós, desde o ano passado, tivemos com o secretário, a última reunião com o secretário de segurança, onde algumas ações foram anunciadas naquele momento. E até hoje, praticamente nada mudou. E o bairro do João Paulo é uma das áreas de grande circulação de ônibus na cidade. E a proximidade à Cracolândia torna o local um dos pontos preferidos dos assaltantes. Todo dia tem assalto. Só o pivete tem assalto a ônibus. Todos os dias, todas as horas, no ônibus, entrada de ônibus, muito difícil e não resolve nada. É seríssimo. Hoje já não se pode sair de casa tranquilo, porque é assaltado com medo de não retornar. E se retornar, faltam os documentos e ainda corre o risco de vida. Essa vítima, que prefere não se identificar, disse que foi surpreendida quando voltava do trabalho. E que manter a calma é essencial na hora do assalto. Parece uma brincadeira. É tipo aquelas algazarras. É tipo uma algazarra. Então, tal que eu só me dei conta que era um assalto, quando eu vi uma mulher nervosa ao meu lado, já falando, dizendo que era um assalto. Olha, eles estão assaltando a gente. Aí eu me mantive tranquilo, né? Eu assisto bastante programas policiais, até porque eu acho que a gente tem que assistir tudo, porque num horário desse me ajudou bastante. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, uma das saídas para diminuir o número de assaltos na capital seria uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública e empresários do SETE. Mas, enquanto a situação não melhora, fica o apelo para quem já foi vítima de assalto. Estamos fazendo um apelo, na verdade, à Secretaria de Segurança Pública que tome uma atitude e realmente não só fale, porque falar é fácil, mas fazer, nós queremos ver essas ações acontecendo. E não esqueça, se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente, 3194-1980-9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará.tvguará.com E você vai ver no próximo bloco que as manifestações na área Itaquibacanga continuam. E ainda hoje, vamos ter uma entrevista com o líder comunitário Mauro Garcia. Voltamos já já. Novo protesto para ontem, a BR-135, no trecho da área Itaquibacanga. Estudantes bloquearam a avenida, o que provocou a mesma cena que vimos na segunda-feira. Um longo engarrafamento. Os manifestantes querem investimentos em educação. Pelo segundo dia consecutivo, a BR-135, no trecho que passa pela área Itaquibacanga, foi interditada. Seguindo a onda de protestos que se alastrou por todo o país, este grupo de estudantes pede melhorias à escola Deise Galvão, no bairro Vila Embratel. E aí, por que o motivo do protesto? Motivo? São vários motivos. Com o bloqueio, moradores tiveram que fazer longas caminhadas para chegar ao trabalho. E voltar para casa também ficou bem difícil. O que o senhor acha desse protesto aí? Eles estão certos, deixem eles lá, né? E aí atrapalha muito a vida de quem quer passar aqui? Atrapalha a vida de quem quer passar, né? Porque às vezes a gente não tem nada a ver com a arrumação e aí paga o pato, né? Nesse instante, chega agora o pessoal da Polícia Rodoviária Federal tentando liberar a pista. E eles tentam uma negociação com os estudantes que estão bloqueando aqui a avenida desde o início da manhã. Por enquanto a gente está ouvindo o pessoal aqui do colégio, né? E a ideia de início é aguardar. O secretário de Educação, que é a pessoa que eles estão aguardando, já os contactou e disse que está chegando. Nós vamos aguardar um pouco. Enquanto aguardavam, motoristas aproveitavam para ler jornais e exercitar a paciência. Policiais observavam à distância toda a movimentação. Alguns veículos, como ambulâncias e viaturas policiais, foram deixadas passar pelo bloqueio. Assim como este carro, que transportava uma pessoa doente. Mas o protesto foi marcado por muitos momentos de tensão, como este. Nesse instante, o motociclista tenta ultrapassar aqui o bloqueio. Os estudantes não deixaram e o motociclista teve que voltar. Dá meia volta. E não passou no bloqueio. A rodovia é o principal acesso que leva para a área do Porto Itaqui, onde estão concentradas muitas empresas. E quem trabalha por lá não anda nada satisfeito com as constantes interdições na rodovia. Está prejudicando um pouco quem está querendo trabalhar, né? A pessoa tem direito a reivindicar o que quer, mas tem a liberdade dos outros, os direitos dos outros. Os protestos, além de causarem transtornos para quem tenta entrar ou sair na área Itaqui-Bacanga, começam a afetar o comércio local. Atrapalha bastante. A gente fica com receio de uma confusão. Os clientes também ficam com receio de sair da sua casa até a farmácia. É bem complicado mesmo, atrapalha muito. Até o fim da manhã, os estudantes aguardavam algum representante da Secretaria de Estado da Educação para negociarem as reivindicações e assim liberarem a rodovia. Mas isso não aconteceu. Segundo informações de moradores, amanhã deverá ter mais um grande protesto no mesmo local. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que uma equipe técnica esteve no centro de ensino desde Galvão, na última sexta-feira, conversando com os alunos que relataram os problemas do local. Uma nova reunião foi agendada para segunda-feira e não foi possível acontecer por conta dos protestos realizados na área durante todo o dia. De acordo com a Seduc, o quadro docente será recomposto, a estrutura física do prédio escolar será recuperada e a segurança reforçada. Foi encerrada ontem mais uma edição do Grito da Terra. Centenas de trabalhadores rurais participaram de um ato de protesto e, em seguida, desocuparam a sede do Instituto de Colonização e Reforma Agrária no Anil. As lideranças aproveitaram para fazer um balanço do movimento por reforma agrária no Maranhão. A ocupação do INCRA começou no dia 19, quando cerca de 3 mil trabalhadores rurais do movimento Grito da Terra Maranhão marcharam em direção à capital para cobrar dos governos federal e estadual uma série de reivindicações, entre elas, a vistoria de áreas rurais. Nós conseguimos negociar as 46 áreas para ser vistoriada esse ano. Foram seis rodadas de negociação com o INCRA e quatro reuniões com o governo do Estado. Os trabalhadores rurais, que também ocuparam a Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar, reivindicaram a realização de um concurso público para a efetivação de 1.600 técnicos agrícolas. Mas o governo se comprometeu em contratar apenas 110 técnicos. A questão da assistência técnica hoje é predominante para o desenvolvimento do campo. A gente sabe que a questão da agricultura familiar hoje precisa usar da tecnologia. E essa tecnologia só é possível com assistência técnica qualificada. Outra questão apresentada pelos trabalhadores rurais seriam os conflitos agrários. Atualmente, no Maranhão, 193 liminares de ação de despejo estão paradas nos tribunais. Mas o judiciário se comprometeu em agilizar os processos. Porque tem muitas áreas que têm problemas quando chegam lá em Brasília e precisa ser reavaliado. E nisso tem a ver com a justiça, com o poder judiciário. O superintendente do INCRA confirmou a vistoria dos 207 mil hectares de áreas rurais. E definiu uma data para o início da ação. Foram definidas a vistoria de 46 áreas. Todas as áreas que foram apresentadas na pauta de negociação, nós estamos com o calendário já pronto para atender até dezembro deste ano. Vamos iniciar a vistoria das primeiras áreas agora a partir do mês de julho. A onda de protestos continua alterando a rotina do Ludovicense, tirando a tranquilidade da população e gerando prejuízos ao comércio local. Hoje tem duas mobilizações programadas através das redes sociais. Mais uma na Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga, no início da manhã. E outra em frente à Assembleia Legislativa, no Coafuma, a partir das 17 horas. E no próximo bloco vamos ver como foi a paralisação dos servidores do DENIT. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Servidores do DENIT no Maranhão aderiram à paralisação nacional. A categoria quer um reajuste salarial superior a 15% e rejeitaram a proposta do Ministério do Planejamento. Ontem pela manhã, os trabalhadores fizeram uma mobilização na sede do DENIT em São Luís. A paralisação dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e DENIT é por tempo indeterminado em todo o país. Na capital maranhense, os trabalhadores se mobilizaram no início da manhã de forma pacífica na entrada da sede do órgão no centro da cidade. A principal reivindicação é pelo reajuste salarial. A proposta inicial da categoria é de 15,8%. Sobre a questão da estruturação do órgão, existe uma negociação no Ministério do Planejamento. Mas nessa greve que começa hoje, a pauta principal, a reivindicação, a questão é salarial. Aqui no Maranhão, além da capital São Luís, vão estar paralisadas as atividades nas agências de Imperatriz, Caxias e Barão de Grajaú, no interior do estado. Nós fiscalizamos as obras, contratamos e fiscalizamos essas obras. Esse mês agora não vai haver essas medições. Os nossos fiscais, engenheiros do DENIT, não vão fiscalizar as obras. Consequentemente, não vai ter medição e não vai haver pagamento. A proposta foi feita em nível nacional pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, mas rejeitada pelos servidores do DENIT. Com a greve, os trabalhadores pretendem sensibilizar o governo federal para atender a pauta de reivindicações da categoria. A gente acredita que na próxima semana, até o dia 10, mais ou menos, caso a greve continue, pode haver uma paralisação das obras. A gente não tem nenhuma informação lá de Brasília que houve alguma proposta. A intenção nossa é continuar por tempo indeterminado, até que o governo diga alguma coisa. A Delegacia de Roubos e Furtos intensifica as operações para reduzir o número de roubos a veículos no Maranhão. Só nos primeiros cinco meses deste ano, mais de mil veículos, entre carros e motos, foram levados por assaltantes. E as motocicletas representam 70% das ocorrências de roubos. Segundo dados da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos do Maranhão, no ano passado, foram registradas 2 mil ocorrências em todo o Estado. De janeiro a junho de 2013, os números são ainda mais alarmantes. 1.118 veículos roubados ou furtados. De acordo com a polícia, 70% dos casos acontecem na capital São Luís. Mas para o titular da Roubos e Furtos de Veículos, não houve aumento nos registros, se levar em consideração a atual frota da cidade. A cada mês a gente bloqueia mais ou menos 120 veículos, então a gente pode chegar próximo a 2 mil ou então a 2 mil veículos apreendidos. Então estamos num patamar parecido do ano passado e verificando que nossa frota aumentou. No ano passado, foram recuperados 812 veículos. Nos cinco primeiros meses de 2013, foram 373. Houve ainda a redução de roubos e furtos de caminhonetes e caminhões no Maranhão. Ainda segundo o delegado, a maioria dos casos está relacionada a roubos e furtos de motos, que corresponde também a 70% das ocorrências e que tem realizado constantes operações para combater esse tipo de crime no Estado. Esse ano, em 2013, a gente planejou trabalhar também no interior. Nós tivemos várias operações no primeiro semestre, bem sucedidas em regionais do Maranhão, e que nessas regionais houve várias apreensões de veículos roubados, exemplo de Bacabal, Santo Inês, Chapadinha. E há projeção para que a gente continue no mesmo ritmo e patamar no segundo semestre. O programa SOS Guará se despede por aqui. Faltamos a nos encontrar amanhã às 6 da manhã. Para fazer sua denúncia, basta ligar a 3194-1980-9194-6774 ou envia um e-mail para sosguará.tvguará.com Obrigada pela companhia e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.